Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E para você que gosta de energético e está querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha ROX. Então já sabe, está querendo economizar e pegar energéticos de diversos sabores só na ROX Energy. Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre está renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição para ficar ciente. o cara fica todo travado parecendo um Robocop, velho. O que foi merda? O que foi merda? O que foi merda? Foi muito precoce. Isso aqui pariu uma sucessão de merda minha, velho. Uma sucessão de merda, velho. Uma sucessão de merdas. O que foi? É tudo isso. A Commonwealth É tudo isso. A ver... Oh, a ver... A neta... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É maravilhoso isso aí velho, é maravilhoso, é maravilhoso. 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 Vamos lá. 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 Estamos bem pra caralho, velho. Bem pra caralho. Ali foi a fabação, velho. Afobou. Acabou, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, tranquilo, morcego. Obrigado, tá? Quero ir pagar? Mas diga aí a hora que paga, que eu só volto na hora pagante. Vamos lá. Vamos lá. Ai, viado Eu não me liguei na Na cauda, não Na cara do gol Eu não me liguei na Eu fiquei ali Achando que ia dar play Eu fiquei ali Achando que, tipo assim Ia dar tudo certo Eu achei que ia dar tudo certo Pois é Mas não, eu vou ficar ali Ai, quando eu levei aquela porrada Ai, deu baixo Mas calma, amor Calma Pedro E aí E a Jamaica, hein, velho E aí Vamos lá. Tá com raiva mesmo. Vamos lá. 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 Matei. Vamos lá. 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 Ele tem que cair, mas ele não cai não porque ele voa Oh, mas porque que eu... Ah, velho, é hora do mané galinha, velho Aqui já me desmotivou Que mané galinha é o cara que eu respeito Eu queria fazer ele cair, viado Mané galinha é o cara que eu respeito Mané galinha agora deu ruim Mané galinha, peraí mané galinha, peraí mané galinha, tô querendo colocar arma aqui Mané galinha, velho, tu não vai me respeitar não, né Vai não respeitar não, mano Mané galinha Mané galinha Eu pedi um momento Mané galinha Ah, aquela milha ali né Mãe galinha Eu tô pra mim vindo Eu tô pra mim vindo Gostam mesmo Pá da curva desarmou Caralho Só da gelo É só da ice Mas vou botar minha luvinha de munheca Tá Cadê minha luvinha de munheca? Cadê minha luvinha de munheca? Aqui sim Agora estou na plêmula Então Pedro, aquele que tem o HP maior Pô Minha muéca Eu não matei nenhum Só garfiando Só matei garfiando Não é foda Pelo menos tem um bicho forte aqui Tem a baritaca Falou gordão, tamo junto Não Não tá? Vamos respeitar né? Gordão Vamos ficar na manha Na paz nós dois? Ou tu vai querer brigar mesmo? Vai né? Quer brigar né? Quer brigar né? Quer brigar né gordão? Quer brigar né gordão? Quer brigar né? Fica brigar né? Fica brigar né filha da puta Isso é você Vamos ficar na paz Vamos ficar na tranquilidade Merda Eu vou acabar com esse culto aqui Tome no cu todo mundo Porra Fica brigar né? 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 EITA PÉ, MENINHA Amo meus amigos Tem que resolver ali, ó O VIGIA É, né? Vamo lá Viu cê doido, viu? Viu cê doido, viu? Viu cê doido, viu? Aquele ali eu respeito Aquele cara eu respeito Aquele cara ali eu tenho que respeitar Não vai levar não Ei meu parceiro Não, eu não fui Vamos embora O cara fez chover Um abraço O cara fez chover meu amigo Toma no cu Só que é pra você não ter testemunha Pra dizer que ele Tanta munhaca que os caras levam Que até sangra Segura Um abraço Um abraço O que é isso? É lindo esse jogo, eu to com 72 mil almas viado, não fiz nada, agora vou ter que falar com o cara, o homem do tempo, vou ter que falar com o homem do tempo, ah! E aí Kiko, tudo bem viado? O homem do tempo, moza, esse é o problema, o Maju Coutinho ali em cima Rapaz, será véi, to sentindo que vai chover, eu vou usar o Goku Tô sentindo e eu não trouxe meu guarda-chuva, esse é um problema O bosta tem que ser gafiado, ele tem que saber que tem um homem lá querendo lanchar Cadê o cara? Cadê o cara? É isso mesmo, Denis, sabia que tinha um homem aqui? Aquilo ali era suor, o dele não era chuva não, ficou nervoso Deu a hora dele né, entendi Acabou o expediente do parceiro né Isso mesmo Isso mesmo O homem não, mas o correspondente dele tá aí vô Tá só mijada Tchau 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 Tchau